Olá, meus amores, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de português. E como você está? Tá bem? Tudo certinho? Tudo tranquilo? Ah, espero que sim, tá bom? Gente, a Tia Nayara vai iniciar nossa aula com a nossa correção de atividades, tá? Vamos lá? Agora você vai abrir seu livro na página 121, tá? E vai ter aí, número 10. Observe o título da canção, parabéns a você. Tem vários parabéns a você aí. Você consegue ler o que está escrito em todas essas palavras? Note que uma mesma letra pode ser apresentada de mais de uma forma. Tente mostrar para vocês também várias grafias ou formas escritas do parabéns a você. Viu aí? Que legal, né? Agora, nós vamos para a página 122, exercício número 11. Compare. Nós temos aí, parabéns a você, com a letra maiúscula. E temos também, parabéns a você, com a letra minúscula. Letra A. Qual das duas formas apresenta letras maiores, ou seja, maiúscula? Tem a opção primeira e a segunda. A resposta é a primeira. Agora, na letra B. Qual das duas formas apresentam letras menores, minúscula? É a primeira ou a segunda? Segunda. É a resposta correta. Temos aí o número 12. Recorte de jornais e revista. Apenas letras minúsculas para formar a palavra aniversário, tá? Tia Nayara vai colocar aqui a escrita na letra minúscula, tá? Mas você recorta e cola, tudo bem? Número 13. Observe as letras maiúsculas escritas a seguir. Elas são baralhadas. Tem o G, o T, o W, o V, S, P, R, K, A, F, I, M, Y, Q, C, P, N, U, H, D, O, E, L, X, J e o Z. Com a ajuda do seu professor, encontre o par de cada letra, seguindo a ordem alfabética e escreva a seguir. Então, gente, é para você colocar o parzinho. Se nós já temos as letras minúsculas, nós vamos colocar as letras maiúsculas. Olha só como ficou. Ficaram todas as letras do alfabeto em ordem. O A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y e Z, tá? E aí tem o quadro Quer Saber Mais, tá? Algumas informações sobre os livros. A coleção de aniversário da autora Indigo. Nessa coleção, o personagem Arthur vai crescendo. E a cada ano, suas festas recontam sua história. O primeiro aniversário é contado no livro O Aniversário do Dinossauro. Então, meus amores, nós sabemos que o alfabeto é muito importante porque o alfabeto tem letrinhas. Com letrinhas temos som, podemos escrever palavras, podemos ler as palavras. E o alfabeto é muito importante, tá bom? A Tia Nayara trouxe aqui para vocês umas palavrinhas surpresas, tá bom? Elas estão no envelope. Eu vou mostrar aqui para vocês. Eu trouxe esse envelope com palavrinhas surpresas. Eu vou retirando as palavras e você vai tentar ler aí na sua casa, tá bom? Então, vamos lá. A primeira palavrinha... Vamos tirar. É a palavrinha... Vê se você consegue ler. Não vou ler agora, tá? Só depois. É bom que eu vou dando um tempinho para você pensar. Vou colocar ela aqui. Agora eu vou tirar outra palavrinha. Olha, que palavrinha é essa? E aí? Vou colocar aqui também. Tá bom? Olha, que palavrinha é essa? Olha, que palavrinha é essa? Você sabe? Vou colocar aqui. E nós temos mais outra palavrinha. Vou tirar aqui para vocês, tá? É a palavrinha. Pede aí. Agora eu vou colocar ela aqui. Gente! Ah! Já pense para você que conseguiu ler e para você que não conseguiu, eu vou te ajudar agora. Ó, nós temos aqui quatro palavrinhas. Vamos começar por essa. Primeiro, nós temos que ver qual é a letrinha inicial dela, tá? É a letrinha? Então, a gente vai fazer o som. Ó. Lô. Vamos ler? Bô-lo. Viu? Agora vamos para a segunda palavra. Letrinha. Hum. Todo mundo. Hum. Vamos fazer o som. Má. Cô. Agora que letrinha é essa? É o C. Então, C. Má. Hum. Agora vamos para a outra. L... L... Lã... Lã... Má. Então, nós temos aqui as seguintes palavras. Bolo. Mago. Cama. E lama. Agora, meus amores, vamos ver. Quais são as vogais da letra da palavra bolo? É o... 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 E depois o... Quais são as consoantes? O B e o P. Quantas letrinhas tem a palavra bolo? Vamos cortar? Uma, duas, três, quatro letrinhas. Nós temos aqui a palavra mago. Quais são as vogais? A letra A e a letra O. Quais são as consoantes? O M e o G. Quantas letrinhas tem? Uma, duas, três, quatro letrinhas. Nós temos aqui a palavra cama. Quais são as vogais? O A e o A. Eu vou circular. E quais são as consoantes? Eu tenho o C e tenho o A. Quantas letrinhas tem a palavra cama, gente? Uma, duas, três, quatro letrinhas. Vou pôr pequeno aqui porque a tia Nara cortou o papel. Tá? E aqui a palavra lama. Quais são as vogais? A letrinha A, a letrinha A. Quais são as consoantes? O L e o M. Quantas letrinhas tem? Uma, duas, três, quatro letrinhas. Gente, podemos ver aí que todas essas palavras têm quatro letrinhas. Tá bom? Agora, vamos contar quantos pedaços tem cada uma? Cada palavra? Vamos lá. BOLO. Tem dois pedaços, ou seja, duas sílabas. Agora, vamos ver o mago. Quantas sílabas? MA-GO. Mago tem duas sílabas. CAM-MA. CAM-MA. Duas sílabas. E LAM-MA. Duas sílabas também. Então, meus amores, a tia Nayara vai explicar agora a atividade para vocês. Agora, vamos abrir o livro na página 124. Nós temos aí, Conecte ao Assunto. Com as letras do alfabeto, podemos escrever qualquer palavra da nossa língua. Às vezes, as mesmas letras se repetem nas palavras. Mas, a organização das sílabas faz com que uma palavra se torne diferente uma da outra. Troque as sílabas de posição e forme novas palavras, tá? Temos aí, lama, bolo, mago e cama. Você vai trocar a ordem delas e vai descobrir novas palavras. Tire uma sílaba de cada palavra e descubra outra escondida. Mas, atenção, não pode mudar a sílaba de lugar. Então, vou fazer um exemplo aí. Tem sacada. Você vai tirar só uma sílaba. Então, no caso, eu vou tirar o SA. E vamos ver qual palavra vai formar? Formou a palavra cada. Assim, você vai fazer nas outras palavrinhas. Peruca, galope, rosado e galinha, tá? Não vale mudar de lugar. E você vai tirar apenas uma sílaba. Tudo bem? Gente, eu só quero reforçar com vocês a atividade, tá? Do nosso livro. A primeira, tá bom? Aí, tá falando sobre troca de sílabas, tá? A Tiana Ara vai mostrar aí como é bem facinho. Ó, nós temos palavra com duas sílabas, não é? Ou, por exemplo, aqui vamos pegar a palavra cama. Cama, eu vou colocar aqui, cama. Gente, se a gente trocar a ordem das sílabas, ó, tá? Cama certinho. Se eu trocar a ordem das sílabas colocando o M primeiro, e depois o M primeiro, e depois o K. Que palavra formou, gente? Má, K. Então, algumas palavras, quando nós trocamos as sílabas, elas formam outras, tá? E aí, na atividade tem pra vocês fazerem. Agora, na página 125, nós temos aí Circula a sílaba que se repete nas palavras a seguir. Nós temos aí sacolinha, chocolate, bolo no copo e suco. Gente, vocês vão circular a sílaba que se repete em todas as palavrinhas aí, tá? Somente uma sílaba se repete. Você vai circular elas nas palavras. Agora, para finalizar o nosso exercício, nós vamos para a página 126, tá? Tem aí, caracterizando o gênero. Nas festas de aniversário, as pessoas costumam levar presentes para os aniversariantes. Que presente você gostaria de ganhar? Faça um desenho e mostre para os seus colegas, tá? Você vai fazer o seu desenho aí do seu presente que você queria ganhar. Eu gostaria muito que você tirasse foto e enviasse, tá? Para o WhatsApp da coordenação. Para a Tia Nayara ver o seu presente e mostrar aqui para os seus colegas também. E aí, topa? Aguardo, viu? Meus amores, então ficamos por aqui na nossa aula de português. Eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Não esqueça de comentar na descrição do vídeo. E deixar o seu nome e seu sobrenome, tá? Então, ó, um super beijo e até mais.